Eduardo, a gente tá aqui no Roblox, porém, fuja do coelho malvado da Páscoa. Mas não era pra ser fofinho, coelho, Eduardo? Marcelo, eu gostava da Páscoa, mas se ele for malvado, não quero mais não. Então, pelo que eu vi, Eduardo, a gente vai ter que fugir desse tal desse coelho. Só que primeiro a gente tá aprendendo sobre coelho da Páscoa. Olha que bonito, Eduardo, olha. Ah, que lindo. Ó ovo da Páscoa, tem uma menina pulando ali, né? A menina tá parecendo uma barata tonta aqui. Olha, Eduardo, o coelho, o coelho da Páscoa! O coelho, o coelho, o coelho, o coelho da Páscoa! Eduardo, agora que tá, o coelho da Páscoa, ele é de verdade ou ele é de mentira? É de verdade, Marcelo, eu já... Eu vou lá então pegar, Pico, eu quero o ovo do coelho. Vambora, vambora, vamos lá no coelho da Páscoa. Professora, pode parar de falar e abrir a porta pra gente saber? Você acredita no coelho da Páscoa? Sim! Acredito! Eu acredito muito, inclusive eu tô com vontade de comer chocolate. Eu quero um chocolatinho agora. Eduardo, ela falou que quase todo mundo acredita em coelho da Páscoa, então tá bom, tá? Agora, Eduardo, vai ser a hora que a gente vai fazer a caça dos ovos. Já brincou disso? Já brinquei sim! E eu adoro! Eduarda, é quando a gente tem que achar os ovos escondidos que o coelho da Páscoa esconde. E o nosso objetivo é encontrar 10 ovos da Páscoa. Tá pronto, Eduarda? Tô pronta, Marcelo, vambora! Bora, professora! Abre isso aí, professora! Estou ansiosa, abre logo, abre logo! Aí, pronto, abriu, Eduarda. A gente tem que encontrar agora 10 ovos, tá? Ó, tem um ali em cima. Tem um aqui, tem outro ali, ó. Achei um, Marcelo, achei um. Dá pra ver todos os ovos, peguei mais um aqui, filho. Ó, tem um lá atrás, ó, tem um lá atrás daquela moitinha ali, ó. A menina vai pegar. Marcelo, mas a galera já tá achando tudo. Já acharam todos os ovos? O que é isso? Eu quero saber do coelho, ele tava ali dentro. Vamos lá procurar o coelho. Como no mato onde tava o coelho? Ele tava aí, Eduarda. Ele tava aqui, ele tava aqui, cadê ele? Ele tava nesse mato. Aonde será que ele se escondeu, Eduarda? Ó, o coelho! Vem cá, coelho! Vem cá! Poxa, mas esse coelho... Eduarda, esse coelho tá estranho. Esse coelho tá feio. O coelho da Páscoa não tá bonito igual os que eu vejo, não. Ele tá dizendo que ele é o coelho da Páscoa. Eu acredito nele, Eduarda, mas o que ele tá fazendo aqui? Marcelo, vou sair de perto dele. Ah, Eduarda, ele tá convidando a gente pra gente ir pra toca do coelho dele. Aí a gente vai... É, legal! Aí a gente vai conseguir ver como que faz os ovos de Páscoa? Vamos ver! Eba! Tomara que a professora adente, né? Tá, a gente tem que voltar em uma hora, Eduarda. Perfeito, a gente já sabe o horário que a gente tem que voltar. Ele falou que não tem problema, professora. Eles estarão seguros comigo. Claro, né? O coelho da Páscoa, como não ficar segura. Me siga! Vamos seguir ele, Eduarda. Vamos embora! Bora, 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 bora. Mas onde ele tá indo, hein, gente? Onde que é a toca do coelho, Eduarda? Marcelo, a gente vai descobrir... Oxi, é um buraco no chão! Tá, tá falando pra pular! Pula logo! Pula na toca do coelho! Eu acho que a gente chegou na toca do coelho. Realmente é uma toca, né? É, eu acho que é. Mas eu acho que esse coelho não é do bem, não, Eduarda. Eu tô achando que ele tem alguma coisa de mal aí. Será, Marcelo? É, Eduarda. Onde já se... Ó, caramba! Rapaz, bonita a casa dele, filho. Tem até lugar pra sentar, filho. Nossa, gente. Gostei. Mas que casarão. É uma casa gigante mesmo. Ó, Eduarda, ele falou assim, ó. Bem-vindo à minha casa. Sinta-se à vontade. Ô, Pitor, já que é pra vontade, cadê a comida aqui, ó? É, só tem cenoura. Só tem cenoura pra comer? Marcelo, cadê o ovo de Páscoa desse coelho? Eu acho que ele vai mostrar agora a produção... Uou! Isso sim é uma coleção de ovo de Páscoa! Eu quero pra mim, Eduarda. Vamos lá pegar um pouco. Eu quero todos. Tá, ele falou pra gente checar os ovos de Páscoa. Tá cheiroso, cheiro de chocolate. Será que ele peida ovo de Páscoa? Como que ele faz esse ovo de Páscoa? Eu quero. Olha, ele foi embora ali, filho. Ele foi embora. Mas olha só, Eduarda, tem alguma coisa estranha aqui. Tá esquisito mesmo, Marcelo. Não tem nada a ver como eu imaginava uma fábrica de chocolate diferente. Ô, meu Deus. Oxi! O que é isso? O que aconteceu? Ele tem uma cabeça diferente, Marcelo. Eu falei... Eu falei que esse não era o coelho da Páscoa. Eduarda, ele falou que a gente tá certo. Ele não é o coelho real da Páscoa. Na verdade, Eduarda, ele tá aqui pra roubar todos os ovos de Páscoa. Oxi, cadê ele? Cadê ele, Eduarda? Ai, meu Deus. Uai! Para, que susto, menino. Corre, Marcelo. Corre, Marcelo. Corre, Marcelo. Fuja do coelho malvado. Foge dele, Eduarda. Foge dele. Como é que foge dele, gente? É só correr, Eduarda. Corre do coelho malvado. Corre, gente. Corre, corre. Uai! Ai! Ele se teletransporta, Eduarda. Que doideira. Gente, como é que a gente vai fugir dele, Marcelo? É pra menina ali. É pra menina. Ai, tá pegando a menina, tadinha dela. Marcelo, será que é pela saída? Eu acho que a gente tem que fugir exatamente, Eduarda. Vamos fugir pela saída. Ele tá atrás de tu! Ele tá atrás de tu! Corre, Eduarda. Corre, Eduarda. Corre, pula. Deixa eu ver se tem como sair por aqui. Tem como? Não tem, tá tudo fechado. Ele tá atrás de quem agora? Ele tá atrás de quem agora? Vou tentar sair por essa saída aqui, ó. Não dá. Tá todo mundo no mesmo lugar! Ele tá atrás de mim! O coelho! O coelho, Eduarda. Gente, alguém me ajuda. O coelho tá atrás de mim. Vocês não tão vendo isso, não? Ai, fugimos! Fugimos, Eduarda. Ele parou de correr atrás da gente. Ai, graças a Deus! Ele desapareceu, Eduarda. Agora só tem um problema. Como é que a gente vai sair dessa toca do coelho malvado? Vamos aqui, ó. Vamos pra... Ah, boa ideia, ó. Tem uma saída... Oi, Eduarda. Já tô indo. Será que pode, hein? Já tá indo. Fui também. Eu já tô indo. Já tô indo. Fuja pela porta. Fugimos, fugimos. Mas acho que não pode pisar aí, não. Também acho que não pode. Não pisa aqui, não. Eduarda. Acho que é chocolate quente, Marcelo. Nossa, é chocolate. Ai, olha quem tá lá, Eduarda. O verdadeiro coelho. Ele prendeu. O coelho malvado prendeu o verdadeiro coelho. Meu Deus. Eu tô com vontade de chorar. Tadinho. O coelhinho da Páscoa é tão bonitinho. Agora aquele outro é feio. Não, aquele outro é horroroso. Ah, Eduarda. Ele falou que o coelho falso sequestrou ele. Ai, não. A gente tem que resolver isso, Eduarda. E se a gente salvar ele, Eduarda? A gente não salva só o coelho da Páscoa. A gente salva a Páscoa. É isso, Eduarda. A gente vai salvar a Páscoa toda, filha. Vamos lá salvar ele agora. Poxa, mas Parkour aí? Parkour eu já não gosto muito, que é meio difícil. Não tenho problema com Parkour, não, filho. Ele se mexe, o Parkour, Eduarda. Não tem problema não, também. Nossa, o único problema é que o chão é lava. E a gente tem segundos. Tá, agora tem problema. Agora já tem um pouco de problema, né, Eduarda? Não, é fácil, Marcelo. Vamos lá, pessoal. Vem todo mundo comigo. Vamos passar. É só ter fé, Marcelo. É só ter fé. Calma, espera. Eu tenho 30 segundos pra passar pro outro lado. Pula, pessoal. Tô muito tenso, tá? Estou nervoso. Marcelo, já cheguei, tá bom? Porque eu sou ótima no Parkour. Eu também tô chegando, Eduarda. Cheguei. Ô, coelho da Páscoa, vai te soltar aí, meu filho. Vai cair, cair. Como que sobe aqui? Eu não sei, Marcelo. Eu tô tentando subir. Paulada, vou dar paulada. Como é que salva o coelho? Não sei, eu sei que ele tem que ficar vivo e salva, Eduarda. Porque é a Páscoa. Ai, gente, tem que salvar a Páscoa. Oi, o que ele tá falando, Eduarda? Entrar na ventilação aqui, ó. Ah, isso vai levar a gente até ao coelho malvado pra gente derrotar ele. Vambora. 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 Abre a ventilação aí, gente. Pode abrir. Ai, ok. Entramos na ventilação. E o que que é isso, Eduarda? Meu Deus. São os ovos de Páscoa que ele roubou. É. Ele botou no negócio malvado ali, ó. O coelho malvado. Ele tá urinando a Páscoa de todo mundo. Não, Eduarda, que vai resolver isso. A gente tem um pedaço de madeira aqui pra dar na cara dele, ó. Cadê ele? Cadê ele, Eduarda? Ele tá ali, ó. Vambora. Não, mas é dois. Ele tem guardas. Tá, e já temos problema, Eduarda. Vamos derrotar os guardas. Vambora. Vambora, vamos dar paulada nos guardas. Vem cá, vem cá, guarda. Ai, 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 ai. Ele machuca muito. Ai, ele vai me matar, ele vai me matar. Que isso? Que isso? Ele machuca muito. Cuidado, Eduarda. Cuidado, cuidado. Elimina ele. Elimina ele, Eduarda. Eliminamos. 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 Falta outro. O outro tá vivo, bem vivo. Toma, toma, toma. Bate nele, Eduarda. Ele tá batendo nele. Ele tá batendo nele. Bate nele. Pronto, Eduarda. Boa. A gente conseguiu eliminar os guardas. Agora é só a gente ir aqui, ó. Na porta. Vamos lá. A gente tem que abrir a porta agora. Oxe, o que tá acontecendo? Abriu! Abriu, abriu. Passei, apertei o botão ali. Abriu tudo, viu? Vambora, vamos embora. Tá escuro, hein, Zé? Pô, gente. Mas escuridão assim não vale muito a pena. Não tá muito escuro, não, gente. Eu tô achando. Ok, chegamos aqui em outro lugar. Ai, meu Deus do céu. Eduarda, olha como que o coelho malvado tá. Ele tá maior ainda. Ele tá com cara de maluco. É, cara de maluco ele tá dentro sempre. Marcelo, acho que a gente vai morrer tudo, tá? Não vai morrer não, Eduarda. Porque a gente tem que salvar isso aqui, ó. O ele da Páscoa. É o original e não é o falso, que é esse aqui. Esse aqui é o net. Olha a cara dele. Meu Deus. Tá, Eduarda, mas primeiro a gente tem que derrotar ele. Vambora, 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 filho. Ai, meu Deus. Como é que a gente vai derrotar ele, Marcelo? Não sei, a gente vai descobrir. Meu Deus. Meu Deus, cuidado. Meu Deus. Cuidado que tá caindo coisa do teto. Tá caindo coisa do teto. Sobe. Eu subi. Sobe, sobe, porque o João vai ficar com lava. Nossa, o João ficou com lava. O que é isso, gente? É lava? Sei lá. Cadê? Já pode ir lá nele? Eu quero bater. Bate nele. Bate. Vamos bater nele. Gente, cadê vocês? Pode bater nele. Vamos bater nele. Uai, uai, uai. Nossa, morri. Nossa, Eduarda morreu. Gente, morri. Revive, Eduarda. Revive, porque a gente tem que salvar a Páscoa. Ok, sobrevivi. Agora é hora lá de bater nele. Calma, calma, calma. Marcelo, essa missão é sua. A menina morreu também. Marcelo, só você pode salvar a Páscoa, Marcelo. Eu vou salvar a Páscoa, calma. Tá me vendo, né, Eduarda? Tá vendo a minha habilidade, né? Eu tô vendo toda a sua habilidade, Marcelo. Você tá gostando, né, Eduardo? Eu tenho fé na qual você pode, com certeza, salvar essa Páscoa. Eu tô comprando vida, Eduarda. Vou ter que comprar vida aqui. É 300 de Robux. Ai. Mas você vai salvar a Páscoa, é o que importa. É, tomara que eu salve, né? Porque eu gastei isso tudo de Robux. É verdade. Bate nele, tô batendo nele, Eduarda. Bate nele. Ai, não, não, não. Vida ele. Faz por isso. Ah, na verdade, eu cumpri uma vida extra, Eduarda. Agora sim, eu aumentei a minha vida. Agora eu posso ir lá nele, pra dar paulada nesse véio aqui. Isso, Marcelo, pega ele, pega ele. Pessoal, tá muito difícil coisar aqui o coelho. Deixa o like no vídeo aí e me dá o ovo de Páscoa também. Até porque a gente tá salvando a Páscoa de todo mundo. É, se você tá comendo esse chocolate agora, é porque eu salvei a Páscoa de vocês, tá bom? E o coelho ainda bem, bonitinho. Pega ele, pega ele, Marcelo. Pega ele, já tá quase acabando, Marcelo. Tá quase. Fui, eu tô batendo nele, filho. Eu tô batendo, tô batendo legal nele aqui, ó. Marcelo, tá quase, Marcelo. Tenha cuidado, pois tá quase. Falta muito pouco, não falta? Falta pouquinho de manco. Pulei aqui, boa. E eu tô longe da lava. A lava não tá nem encostando no meu pé. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Acho que agora eu elimino ele. Nossa, vai faltar muito pouco. Olha só quanto faltou. Olha quanto faltou. Nossa, faltou um peido. Se eu peidar no pé dele, ele morre. Nossa. Tá vendo, Eduarda? Às vezes não é tão bom ser bom. Nossa, ele morreu. Morreu? Morreu, Eduarda. Morreu. Olha o tamanho que ele tá, Eduarda. Piquititinho, gente. Agora ele vai devolver todos os ovos de Páscoa. Pode devolver mesmo. Mas, ó, você tem que soltar aqui o coelho da Páscoa verdadeiro, tá bom? Não é só devolver os ovos de Páscoa, não. Marcelo, a professora tá perguntando por que a gente demorou muito. Ô, professora, por que foi salvar a Páscoa, né? Aquele coelho que apareceu lá fora, ele era do mal. Aí eu dei uma madeirada nele e agora tá tudo tranquilo. Aqui é porque agora tá tudo tranquilo também, né, Marcelo? Tem que entender o nosso lado. Tem que entender, porque não é possível. Aí, Eduarda, salvamos. E esse é o coelho de verdade. Finalmente. Tá vendo, gente? Ali tá o jovinho. Quer dizer que a gente conseguiu salvar a Páscoa. Não acredito nisso, eu vou contar de chorar. Então é isso, galera. O vídeo ficando por aqui. Se você gostou aqui desse vídeo de Páscoa, deixe seu like, se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder... Nem o vídeo. Passa no canal da Eduarda, que é do Dablock, se você quiser ver vídeo com a cara dela, tá bom? Se você quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox aqui do canal, é só clicar em algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, tá bom, gente? Então é isso. Um beijo, um queijo e tchau, Eduarda! Tchau, gente! Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.